e práticas. Acidentes marcam a quarta-feira nas estradas mineiras. Na BR-040, em Barbacena, três carros se envolveram em uma batida. Um deles pegou fogo. Uma pessoa morreu. O trânsito foi liberado agora há pouco no local. Ainda na 040, uma carreta com placas de criciúma carregada com pneus tombou em Juiz de Fora, na zona da mata. O motorista e a esposa dele se feriram, foram atendidos em uma ambulância na rodovia e estão fora de perigo. Em outro ponto da 040, agora próximo a Itabirito, na região central, um caminhão capotou e foi parar na mureta de proteção. O motorista morreu, preso entre as ferragens. Na mesma 040, uma carreta transportando 18 toneladas de óleo vegetal tombou na região de Nova Lima. O motorista perdeu o controle da direção do veículo, que ficou dependurado no viaduto da Mutuca. Ninguém se feriu. Já na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, um acidente envolvendo um carro e um caminhão, deixou três mortos. ciclista é atropelado por um...